A Prefeitura de São Paulo vai desativar parte dos leitos do Hospital de Campanha do Aembi. Quem tem as informações é o repórter Herbert Moraes. Herbert, boa noite. Boa noite, Sérgio. Segundo a Prefeitura, houve uma queda no atendimento com a redução de casos na capital. O fechamento de cerca de 500 leitos vai gerar uma economia mensal de 19 milhões de reais. Outros 300 leitos permanecem ativos num outro pavilhão. O hospital salvou a vida de 2.718 pessoas, ou 83% dos pacientes que passaram por aqui. Os equipamentos do Hospital de Campanha do Aembi agora serão transferidos para outra unidade. Sérgio, Cristina. Herbert, obrigado.